O Brasil Vista de Cima começou em 2013 e na época a proposta era um pouco diferente, era mais mostrar as belezas naturais do país, o foco era mais nas belezas naturais. E ao longo das outras temporadas a gente foi adaptando o programa para algo mais cultural também, mostrando mais, contando melhor a história dos locais, os prédios mais importantes, as construções mais bonitas, mantendo ainda as paisagens naturais, mas aí também incorporando as paisagens culturais nos roteiros. O que eu acho legal, o sucesso do Brasil Vista de Cima, ele se deve ao fato de a gente estar mostrando o Brasil por um ângulo que as pessoas não estão acostumadas a ver. Claro que em muitos momentos a gente gostaria de botar o pé no chão e mostrar de baixo, se aprofundar nesses assuntos, mas aí fugiria da proposta do programa que é mostrar desse ângulo diferente.